Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui, direto da Avenida José de Souza Campos, em Campinas, para acompanharmos com vocês o evento que marca oficialmente a chegada do Grupo Aioxia Cidade, uma das grandes referências do mercado imobiliário no Brasil, que depois de mais de 50 anos de história, desembarca por aqui com um showroom num local super privilegiado, com um grande lançamento e o melhor, a promessa de se tornar uma empresa cidadã campineira. Se liguem aí que vocês vão gostar. Música Começamos então o nosso passeio Noite de Festa, aqui direto da Avenida Norte Sul, na cidade de Campinas. Festa por quê? Porque marca a chegada do Grupo Aioxia Cidade, não poderia faltar, Leonardo Yoshi, presidente do Grupo Aioxia, com muita alegria recebe todos, noite especial. Leonardo, eu abri o programa de hoje, a matéria de hoje, dizendo que ela chega com uma proposta ou grupo, depois de 54 anos de história, no Paraná e outros locais do Brasil, de se tornar também uma empresa cidadã campineira. Errei! Está certíssimo, Gustavo, está certíssimo. Acho que a nossa estratégia sempre foi de uma visão de longo prazo. A gente está aqui em Campinas, queremos criar raízes nas cidades, realmente queremos ter um papel cidadão campineiro, contribuindo para a cidade, com um olhar social, com um olhar para o meio ambiente. E essa é a nossa história na cidade onde nós atuamos. Nós vamos realmente para ficar e para estar estabelecendo raízes. Vamos contar um pouco, eu quero explorar bastante a história do Grupo Aioxia. Não é uma empresa só, tem 54 anos, como disse, de história, no ramo do mercado imobiliário, de alto padrão, de outros segmentos também. Conta um pouco da história, para que a gente possa conhecer um pouco melhor, porque o showroom aqui, o cartão de visita, já diz muito da empresa. Claro, é um prazer contar um pouco da nossa história, sim. A empresa foi fundada em 1965, na marca Aioxia, em incorporação e construção de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Nós temos também uma divisão de obras corporativas, atendemos o segmento de empresas privadas, em obras do segmento industrial. E nós estamos em várias regiões aqui do Brasil fazendo obras industriais. No momento, estamos fazendo uma fábrica de celulose em Lençóis Paulistas. Fizemos uma obra aqui para Ronda também, aqui pertinho, em Sumaré. Enfim, é uma área que é bastante representativa da empresa, mas a área de incorporação e construção, ela é mais relevante dentro do grupo. E a Aioxia, ela está posicionada no mercado de alto padrão. A nossa sede é em Londrina, nós atuamos também em Maringá e Curitiba. Estamos agora, com muita felicidade, iniciando aqui as nossas atividades aqui em Campinas, aqui na Norte Sul, 174. Um showroom que ele é feito 100% para estar atendendo o cliente, olhando toda essa experiência do cliente aqui dentro. É um conceito inovador. É um conceito diferente do padrão normal, né? Exato, é um conceito inovador porque nós concentramos os lançamentos aqui, nós concentramos os apartamentos decorados aqui nesse nosso endereço. Esse espaço aqui, ele tem uma capacidade de nove apartamentos decorados. E não é só isso, o mais importante é que a gente também tem toda uma estrutura de atendimento ao cliente aqui, à disposição do cliente. Então, nós temos toda a equipe, não só a equipe comercial, mas temos a equipe financeira, de contratos, os arquitetos que cuidam das opções e as modificações de planta, e também a equipe de assistência técnica do pós-entrega. Então, é um modelo em que a gente está sempre muito próximo ao cliente, sempre procurando ter um atendimento diferenciado, agilizado e muito eficiente. E o importante é que falamos já, enfim, há três anos, eles vêm estudando a cultura da cidade, conhecendo o sotaque local, os costumes locais, enfim, até chegar o momento da data de hoje, que marca a chegada da empresa à cidade de Campinas e também um grande lançamento. Foi um trabalho longo e detalhado, né? Exato. Eu acho que o negócio imobiliário, o produto imobiliário, é um produto muito tailor-made, é um produto muito, que a gente fala de alfaiataria, né, Gustavo? A gente precisa entender muito a cultura local, entender quais são os desejos, as necessidades, os sonhos dentro do público da comunidade, né? E estamos aqui desde o início de 2017, estudando isso, procurando realmente estarmos presentes aqui, entendendo a cultura, a legislação, entendendo todo o mapa imobiliário da cidade. E hoje nós estamos aqui num momento muito feliz de inauguração do Showroom Ayoshi e lançamento do nosso primeiro empreendimento de alto padrão, que é o Lerreve, que vai estar situado no Cambuí, um bairro super nobre, de um endereço maravilhoso. Privilegiado? Privilegiado. É um endereço que está dentro do Cambuí, é um endereço tranquilo, de frente à praça dos municípios, é uma praça linda, eu vou caminhar lá de manhã, vejo as famílias, sabe, as mães com os bebês, uma praça muito familiar e uma rua muito tranquila. Eu acho que foi um terreno que foi realmente uma... Dá para escrever um livro sobre a história desse terreno. Nós conseguimos reunir 15 casas para comprar esse terreno. Foram negociações com 50 proprietários. Foi um quebra-cabeça. Foi um quebra-cabeça, mas valeu a pena, porque o terreno ficou fantástico. É um terreno de 3.870 metros, aproximadamente, e nós estamos lançando ali realmente um prédio que a gente procurou estar oferecendo o melhor para a Campinas. E a gente, olha, se debruçou em cima desse projeto, trabalhamos incansavelmente, fizemos 25 versões, até chegar numa versão que a gente falava assim, olha, agora ficou o melhor possível para o público campineiro, que você sabe que é um público exigente, que exige qualidade, exige bom atendimento. Então, Gustavo, a gente está realmente num momento muito feliz aqui de lançamento do LeHev. Aliás, a Ioxi chega à cidade de Campinas num momento de retomada da economia no nosso país. Esperamos que seja o mais rápido possível, mas sabemos que ela vai retomando lentamente, enfim. Mas já temos alguns sinais positivos, isso é o mais importante. Já temos vários sinais positivos, a gente está muito otimista. Antes de ontem, você teve a aprovação da reforma da Previdência. A Bolsa reagiu na hora, teve uma pontuação recorde, o dólar caiu, a gente está vivendo os juros mais baixos da história desse país, financiamentos também estão acompanhando essa queda. E isso tudo, inflação, você vê a inflação 2,5% nos últimos 12 meses. A gente vê isso num cenário de estabilidade a longo prazo também. Isso tudo é uma injeção na veia do mercado. A gente está muito otimista, eu acredito que o mercado vai reagir sim. O Brasil vai voltar a crescer e Campinas, eu te falei outra hora, Campinas é uma cidade, é um exemplo do Brasil que dá certo. Eu acho que Campinas é uma cidade maravilhosa, economia muito pujante, muito dinâmica e uma região muito rica. Vai dar tudo certo, amém. Leonardo, Yoshi, obrigado você, bem-vindo e boa sorte. Muito obrigado, obrigado. Noite de Festa, hoje lançamento também do LeHev. Tá gostando, né? Noite de Festa, a Yoshi chegando à cidade de Campinas. Claro, não poderia deixar de conversar com ele. A cara da Yoshi, Carlos Casagrande, o ator Carlos Casagrande está presente. Já há bastante tempo que tem essa relação com a empresa. Isso é muito bom, é uma relação também de confiança, né? Exato, é. Olha, eu devo estar há quase 10 anos com a Yoshi. Comecei lá em Maringá, aí fomos para Londrina, não, em Londrina primeiro, depois fomos para Maringá. Os lançamentos, né? Lançamentos, é, em todos os lançamentos que eles têm. E em Curitiba, quando eles entraram, em Curitiba também fui o parceiro deles lá. E, inclusive, eu até comentei aqui, né? Fizemos eu e minha esposa, que foi muito legal. Foi o casal. E aí, nossa, eles exploraram muito. E foi um sucesso. Foi um sucesso, porque eu fui agora no lançamento mesmo, na entrega do prédio, totalmente vendido. Isso é legal você ver o começo, o lançamento, e depois voltar na entrega. Porque aí são histórias de famílias, todos se encontrando no mesmo endereço. É muito bacana. Você vê as pessoas e, realmente, pessoas felizes. Você pode perceber que é de muita qualidade. Eles nunca atrasaram uma obra, por incrível que pareça. Então, realmente, eu me identifico muito com eles. Me identifico pela honestidade, pelo compromisso, né? O compromisso da palavra. Isso, realmente, hoje em dia, vale muito. O Carlos tem uma história grande como modelo. Em televisão também, tem novela, tem cinema, enfim. Mas está morando nos Estados Unidos. Muita gente está fazendo essa ponte aérea, né? É, eu fui há três anos e meio já. E meus filhos não voltaram nenhuma vez. Acredite se quiser. Na verdade, assim, minha mãe vai, meus parentes vão, meus amigos vão, os amiguinhos deles vão. Então, ele não tem interesse nenhum de voltar, porque ele já vem a família toda lá. Mas eu não. Eu tenho que voltar todo mês. Às vezes até volto duas vezes no mês. Eu fico na ponte aérea de verdade. Então, a minha vida fica meio cá, meio lá. E agora eu estou com o Green Card. E o Green Card te obriga a ficar seis meses dentro do território americano durante o ano. Para justificar, né? Exatamente. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, que eu já faço negócios. Então, não dá para fazer novela. Novela precisa de sete, oito meses. Então, eu daqui dois anos, mais ou menos, eu acho que eu vou conseguir novamente fazer uma novela. Que aí eu tiro o passaporte americano e aí eu fico livre para ficar mais tempo fora. Teremos que aguardar. Pois é. Eu também. Carlos Casagrande. Fechando, então, o nosso passeio Noite de Festa. Aqui direto da Avenida Norte Sul, na cidade de Campinas, a Yoshi chegando em grande estilo. Conosco, o Volnei Furtado aqui, que hoje nos recebe. Recebe a todos, porque ele vai comandar aqui a unidade de Campinas. A festa que marca a chegada é hoje. Mas o Volnei já está aqui há quase três anos trabalhando esse mercado, né, Volnei? Exatamente. Cheguei aqui em janeiro de 2017 para conhecer bem o mercado antes de trazer toda a operação da Yoshi. Ficamos praticamente um ano só pesquisando, entendendo o mercado, entendendo a cultura local. Para só depois começar a prospectar terrenos, prospectar esse imóvel que você está aqui, onde nós estamos recebendo o nosso showroom, que é um conceito de shopping de apartamentos, onde a gente quer receber bem o nosso cliente. Então, foram três anos muito trabalhados. Então, no primeiro ano a gente pesquisou o mercado. No segundo ano a gente adquiriu o primeiro terreno, que é o terreno do Lerreve. Um terreno que a gente adquiriu 15 casas no Cambuí. Vamos falar um terreno? É uma área, porque ele teve que, então, comprar 15 residências para poder fazer o seu espaço para o Lerreve. Exatamente. Totalizando quase 4 mil metros. E foi uma negociação que envolveu quase 50 proprietários. Nós demoramos 11 meses para formar, para realizar esse terreno que ficou único no Cambuí. Que permitiu a gente fazer uma ótima área de lazer, um condomínio-clube. Eu acho que no Cambuí é inédito um condomínio com tanta área de lazer, com tanta infraestrutura. Mas a Yoshi vem com essa proposta de oferecer qualidade de vida para o cliente dentro do condomínio dele. Então, a gente vem com o conceito dele se sentir morando numa casa. Por isso essa importância. Nós estamos aqui, então, no decorado. Como já falamos, é um espaço showroom aqui da Yoshi, que os decorados ficam aqui. E vão ficar, a partir de agora, os próximos lançamentos também. Esse Lerreve é a primeira cartão de visita da Yoshi e tem 320 metros quadrados. Exatamente. Esse é o nosso cartão de visita. O pessoal perguntou o porquê de um produto assim. É que a gente queria mostrar para Campinas o que a gente quer trazer para a cidade. Qual o padrão da empresa? É, exatamente. Trazer o luxo que a cidade merece. Porque Campinas é uma cidade muito especial, uma cidade de uma pujança econômica muito grande. Então, merece um produto como esse. E vai ficar num local super privilegiado do Cambuí, que é ali na Praça dos Alegrins, ali. Isso, a Praça dos Municípios. Ela dá de frente com a praça. Então, a gente está revitalizando a praça também, melhorando o arborismo, a iluminação. Porque a gente quer que a praça seja o quintal da casa. Vamos passar, então, algumas informações. Como já falamos, tem 320 metros quadrados. Quantas suítes? O que tem aqui à disposição? Porque é uma planta que você pode moldá-la de acordo com o seu interesse, né? Exatamente. Um apartamento como esse, a gente não limita o cliente. Então, ele pode fazer três, quatro, duas suítes. Ele pode adaptar a cozinha para o tamanho que ele precisa, a suíte para o tamanho que ele precisa. Tem clientes nossos juntando duas suítes para fazer uma suíte maior, que a suíte já é generosa. Então, a ideia é que ele tenha um produto exclusivo para as necessidades dele. E que ele pode adaptar até ao decorrer do tempo. Então, o nosso perfil é, você vai morar numa casa nas alturas. Por que nas alturas? Porque ele vai chegar a 33 andares. Campinas tem um prédio dessa altura? Que eu conheça, não. Residencial? Principalmente residencial. 115 metros de altura. Pelo que me passaram, é o mais alto de Campinas. A gente não veio com a proposta de ser o mais alto. A gente queria um... Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. E a gente buscava um condomínio clube com um valor de condomínio viável. Então, a gente foi melhorando a quantidade de unidades. Onde que nós vimos, já estava em 40 unidades. Que totalizaram os 33 andares. E temos dois andares só de área de lazer. É isso? 100% lazer. O nosso conceito era trazer uma área de lazer. Que para atender tanto as crianças, adolescentes, os casais, recém-casados. E até um público mais sênior. Para momentos diferentes da vida. Exato. Tanto que a gente trouxe, com esse conceito, a gente trouxe um conceito de Garden Gourmet. Que é uma casa de campo, num canto do condomínio, onde você pode receber sua família exclusivo. Tem forno a lenha. Tem piscina exclusiva. Que é exatamente esse conceito de casa de campo. Também tem para receber a família. E já vislumbrando, não o futuro, mas o presente. Todos os apartamentos têm vagas para abastecer carros elétricos. Exato. Todo apartamento recebe uma vaga. Das quatro vagas que eles recebem, uma já é para carro elétrico. Tomada para carro elétrico. Porque já é uma realidade. Não é nem uma realidade para o futuro. É atual carro elétrico. Então a gente já está olhando lá na frente. Então estão todos convidados. Leheve, você vem aqui então até o showroom da Ayoshi, aqui na Avenida Norte Sul. 174, vem até aqui. Conhece então o showroom, claro. Todas as dependências. E também esse decorado. Tem espaço para quanto? Quantos decorados aqui? 12 é isso? Aqui a gente pode comportar de 8 a 12 decorados. E a gente quer encher de decorado aqui. Assim será. Momentos finais. Ayoshi chegando. Leheve, dica legal para vocês. Leheve, dica legal para vocês. Leheve, dica legal para você.